Veja uma questão que envolve o sistema. A soma, olha o que ele está pedindo. A soma dos prováveis valores de x no sistema. A soma dos prováveis valores de x no sistema. O sistema nos dá 3 elevado a x mais 3 elevado a y igual a 36. 3 elevado a x mais y igual a 243. Então, vamos. 3 elevado a x mais 3 elevado a y. Está certo? Nos dá igual a 36. 3 elevado a x mais y nos dá 243. Observando que o produto, a soma no expoente, vem de um produto de potência de mesma base. Posso escrever assim, 3 elevado a x mais 3 elevado a y, isso é igual a 36. 3 elevado a x vezes 3 elevado a y igual a 243. Se nós observarmos, nós temos aqui os mesmos elementos. 3 elevado a x, 3 elevado a y. Então, vamos fazer o que nós chamamos de variável auxiliar. Nós vamos usar a história da variável auxiliar. Como é variável auxiliar? No lugar de 3 elevado a x, eu vou chamar de a. E no lugar de 3 elevado a y, eu vou chamar de b. Então, no lugar de 3 elevado a x, eu vou chamar de a. E no lugar de 3 elevado a y, eu vou chamar de b. Nós chamamos isso de variável auxiliar. O nosso sistema agora... O que passa a ser o sistema? O nosso sistema passa a ser a mais b igual a 36. E nós temos aqui a vezes b, c igual a 243. Pronto. O nosso sistema agora é esse. É um sistema exponencial, passa a ser normal. Então, qual é a teto? Pegar primeiro essa primeira equação e multiplicar por a. Aí, eu vou ter a ao quadrado mais a b. Isso nos leva a 36 a. A ao quadrado menos 36 a mais a b, que é 243. Isso é igual a zero. Eu tenho aqui uma equação de segundo grau. Vou refazer o delta. Vamos calcular o delta. Delta é b ao quadrado... b ao quadrado... menos 4a... vezes c. É 243. Então, o nosso delta é b ao quadrado... 1.296. 1.296. 4 vezes 1, vezes 243, vai dar 972. E essa diferença nos dá 324. Então, o valor do a, a variável a, é igual a menos b, então dá menos 36, mais ou menos raiz quadrada de 324, dividido por 2a. O a é igual a 1. Aí, eu tenho o a, igual a 36 positivo, menos comenta mais, mais ou menos raiz quadrada de 324, que é igual a 18, dividido por 2. Então, duas raiz nós vamos encontrar aqui. Duas raiz. A é igual a 36, mais ou menos 18, dividido por 2. Então, duas raiz. A é igual a 36, mais 18, sobre 2. A outra raiz é 36, menos 18, sobre 2. Ora, 36, mais 18, sobre 2, está certo? Dá 54, sobre 2. Isso nos leva a 27. 36, menos 18, dá 18, sobre 2. 36, nos leva a 9. Lembrando que o a, ele quer os valores de x. E quem aparece x, ó, o x, lembrando que quem aparece x é o a, não é o b. Então, eu não preciso me preocupar com o valor de b, só com o valor de a. Nós sabemos que 3, nós sabemos que 3 elevado a x, nós chamamos de a. Então, nós vamos ter 3 elevado a x, igual a 27. E temos um outro valor, 3 elevado a x, é igual a 9. 27, eu posso escrever 3 até cera. Vou concluir que o x é igual a 3. Vou concluir que x é igual a 3. Nessa outra, 9, eu posso escrever 3 ao quadrado. 3 ao quadrado. Aqui, 27, posso escrever 3 à terceira. 3 ao quadrado. Vou concluir que o x é igual a 2. O que ele estava pedindo não eram valores de y, está certo? Na questão, vamos voltar. Ele diz, a soma dos prováveis valores de x no sistema. Os valores que encontrei para x foram 3 e 2. Então, x foram 3, x igual a 3 e x igual a 2. Ele pede a soma dos valores de x. Então, a resposta 3 mais 2 nos leva a 5. Então, os prováveis valores de x é igual a 5. Resposta correta, da 62, é o item A. Leia aqui, meus amigos. Essa questão é 63. Diz assim. Suponha que o número de casos de uma doença é reduzido no decorrer do tempo conforme essa lei de formação. Sendo K e Q constante e tempo de idade em anos. As constantes K e P, sabendo que no instante T igual a zero, existia 2.048 casos. E que após 4 anos, o número de casos era a quarta parte do valor inicial. determina o número de anos necessário para que o número de casos seja menor do que 1, significando a eliminação total da doença. Então, a lei de formação é essa daqui. A lei de formação é F de T vai ser igual a K vezes 2 elevado a K aqui vezes T. Essa é a nossa lei de formação. Ele diz para T igual a zero para T igual a zero então, meu Ft vai ser K vezes 2 elevado a K aqui vezes zero isso aqui é igual a 2.048 2.048 conclusão o K é igual a 2.048 a quantidade inicial. Aí ele diz e que após 4 anos então, após 4 anos T igual a 4 o F de T tá certo? O número de casos era a quarta parte inicial então, era a quarta parte de quem? De K então, vamos trabalhar isso aqui F de 4 ó para T igual a 4 ele diz após 4 anos então T igual a 4 então, vamos ver aqui para T igual a 4 vamos substituir F de 4 vai ser K vezes 2 4Q isso é igual a K sobre 4 simplificando um pouco simplificando um pouco 2 elevado a 4Q isso é igual a 2 a menos 2 que é o 4 4Q é igual a menos 2 passando e dividindo o meu Q igual a menos 1 então a informação que eu tenho daquela questão aquela função agora ela passa a ser assim F de T é igual a 2.048 vezes 2 elevado a menos 1.5 de T eu quero que isso aqui o F de T seja menor do que 1 2.048 na realidade é 2 elevado a 11 vezes 2 elevado a menos 1.5 de T o 1 eu posso escrever conserva a base soma expoente 11 menos 1.5 de T no lugar certo? no lugar do 1 eu posso escrever 2 no lugar do 1 posso escrever 2 elevado a 0 base iguais então tem 11 menos 1.5 de T menor do que 0 tirando o mínimo 22 menos T menor do que 0 deslocando para o outro lado menos T menor do que 22 menos T menor do que menos 22 multiplicando por menos 1 troca todos os sinais então T é igual a maior do que 22 então resposta ele pergunta determina o diâmetro necessário para que o número de casos seja menor do que 1 então no momento de 22 aí nós temos o nosso a quantidade menor do que 1 então o item correto é B dito bola essa foi a 63 outra interessante a 64 diz assim um programa de computação um programa computacional cada vez que é executado reduz a metade do número de linhas verticais e de linhas horizontais que formam uma imagem digital uma imagem com 2048 linhas verticais e 1024 linhas horizontais sofreu redução para 256 linhas verticais e 128 linhas horizontais para que essa redução ocorra a programação foi executada K vezes que é o valor de K ó o que que eu tenho horizontais linha horizontais e verticais horizontais eu tinha 2048 foi para 256 as verticais eu tinha 1024 e foi para 200 não 128 só para a gente ter uma ideia 1048 é 2 elevado a 11 256 é 2 a oitava 1024 é 2 elevado a 10 128 é 2 elevado a 7 meu amigo qual foi a redução aqui ó redução foi de quanto de 3 ó redução foi de 3 então quantas vezes nós praticamos 3 vezes aí ele pergunta para que essa redução ocorra ocorresse o programa foi executado K vezes então K igual a quem a 3 resposta correta é o item A de alegria coisa linda questão 65 pronto eu tenho aqui 5 itens eu vou analisar a analisar é como se eu tivesse 5 questões vamos lá ele quer que eu assinale o que está certo eu vou assinar lá meus amigos o que tiver correto vamos assinar lá o que tiver correto então vamos analisar o item A certo então vamos analisar o item A o item A diz assim A é 5 elevado a x mais 5 a menos x o item B diz que é 5 elevado a x menos 5 elevado a menos x aí ele pergunta quem é A2 menos B2 ele diz que é igual a 3 então vamos verificar se isso é verdade ora produz notáveis nós sabemos que isso aqui gera A mais B que multiplica A menos B então vamos por parte quem é A mais B é 5 elevado a x mais 5 elevado a menos x que é A mais B 5 elevado a x menos 5 elevado a menos x nos dá cancelamento isso aqui nos leva a 2 vezes 5 elevado a x vamos agora ver quem é A menos B 5 elevado a x mais 5 elevado a menos x menos 5 elevado a x mais 5 elevado a menos x cancela 5 elevado a x aí nos leva A 2 vezes 5 elevado a menos x então vamos lá A2 menos B2 nos leva A mais B 2 vezes 5 elevado a x vezes A menos B 2 vezes 5 elevado a menos x 2 vezes 2 4 5 x menos x dá 0 qualquer número elevado a 0 é igual a 1 então A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a 4 afirmativa é igual a 3 então essa está falsa então a solução dessa equação é o número ímpar B vamos verificar se a solução dessa equação é o número ímpar então o item B diz assim a minha equação é 2 elevado a x mais 2 elevado a x menos 1 isso é igual a 12 então 2 elevado a x mais 2 elevado a x sobre 2 igual a 12 lembre isso é se você quiser se quiser botar em evidência pode botar mas aqui qual é o grande segredo no lugar de 2 elevado a x chamo de y ou no lugar chamo de y chamo de k pronto a minha equação agora ela passa a ser y mais y sobre 2 ser igual a 12 se eu tirar o mínimo 2y mais y é igual a 24 3y ser igual a 24 y é 24 dividido por 3 y é igual 24 dividido por 3 então y é igual a 8 mais y é 2 elevado a x então volto para as origens 2 elevado a x é igual a 8 8 eu posso escrever 2 até 3 então x igual a 3 então a solução da equação é 3 agora vamos ver a afirmativa dele certo na segunda a solução da equação é o número ímpar beleza então 3 é o número ímpar então a resposta correta é o item b se você quiser um pouquinho tiver um pouquinho mais de calma faça a verificação de cada uma verifique se é verdadeiro ou falso então o item correto verdadeiro é a 65 e 5 está correto é o item b da 65 agora a 66 estamos com o mesmo problema certo diz assim assinale o que for correto assinale o que for correto então vamos lá a soma das raízes da equação então vamos pegar a equação analisar item por item para fazer a revisão eu tenho 4 elevado a x menos 5 vezes 2 5 vezes 2 elevado a x mais 4 isso é igual a 0 vamos trabalhar a equação aí eu tenho aqui eu posso escrever 2 elevado a 2x menos 5 vezes 2 elevado a x mais 4 igual a 0 aí eu tenho o que nós chamamos de variável auxiliar no lugar de 2 elevado a x eu coloco isso aí nós temos i ao quadrado que está ao quadrado menos 5y mais 4 igual a 0 trata-se de uma equação de segundo grau da forma incompleta então vai para o delta que é b ao quadrado menos 4a que é 1 vezes c 25 menos 16 dá 9 então meu y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta que é raiz de 9 dividido por 2a que é 1 então meu y vai ser igual a 5 mais ou menos 3 sobre 2 2 valores para y 5 mais 3 sobre 2 que dá 4 o outro valor para y vai ser certo? então eu tenho 5 menos 3 sobre 2 5 menos 3 está certo? 5 menos 3 sobre 2 5 menos 3 dá 2 sobre 2 então dá 1 então essas são as raízes 5 menos 3 5 mais 3 8 sobre 2 está certo? dá 4 5 menos 2 dá 2 sobre 1 mas eu tenho 2 elevado a x é o nosso y que é igual a 4 4 é 2 ao quadrado então x igual a 2 2 elevado a x é igual a y está certo? então meu y é 1 1 é 2 elevado a 0 então x é igual a 0 o que que ele diz na questão? ele diz na questão que vamos lá a soma das raízes então a soma está certo? a nossa soma na realidade é está certo? então vamos lá a nossa soma vamos lá meus amigos então a soma é igual a 0 mais 2 então a soma é 2 na afirmativa dele a soma das raízes da equação vale 5 então essa está o que? falsa essa está falsa ora eu gostaria que você trabalhasse item por item mas na realidade o que é correto da questão 66 é o item D vou mostrar a vocês porque o correto é o item D de dado certo? eu tenho o item D só para checar a resposta 0,7 elevado a 2x isso nos leva a 0,49 elevado a 1 menos x a 1 menos x ora 0,7 elevado a 2x está certo? eu posso escrever isso aqui eu posso escrever 0,7 ao quadrado elevado a x igual a 0,49 elevado a 1 menos x 0,49 elevado a x é igual a 0,49 elevado a 1 menos x base iguais implica expoentes iguais desloca x mais x igual a 1 se 2x é igual a 1 é porque x é igual a meio na reta real 0 e 1 meio está aqui então o que ele afirmava? que a solução da equação é o número x que está entre 0 e 1 certo? então entre 0 e 1 então resposta correta é o item D de dado é bom verificar os outros itens porque estão errados resposta correta até a próxima aula tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma